Você conhece a teoria do multiverso? E sabia que a nossa galáxia via Láctea irá se chocar com outra galáxia? Não? Sério mesmo? Então fique aqui comigo que nesse vídeo eu vou te contar 15 curiosidades que vão explodir a tua cabeça sobre o nosso universo. São 15 curiosidades incríveis sobre ele. Fala galera, não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo. E pra você que tá chegando agora, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações. Assim vocês saberão sempre que a gente postar novos vídeos aqui no YouTube. Agora bora pro vídeo. No vídeo de hoje vamos contar para vocês 15 curiosidades que realmente vão explodir a tua cabeça e te deixar alucinado sobre o nosso universo. A gente vai falar de duas teorias que ficaram muito famosas. Uma delas graças a UCM e ao Doutor Estranho. E a outra graças a série The Big Bang Theory e a nosso querido Sheldon Cooper. Já sabem do que eu tô falando? Não? Então bora conferir e não esqueçam de deixar os comentários de vocês sobre as curiosidades e também sobre o que mais vocês gostariam de ver. O Sol se encontra em um dos braços da Via Láctea, a nossa galáxia. Assim, a nossa estrela maior orbita a nossa galáxia em uma velocidade de 251 km por segundo. Mas como a galáxia tem um tamanho absurdo de aproximadamente 53 mil anos-luz, o Sol demorará 200 milhões de anos para dar uma volta completa na galáxia. Albert Einstein já havia previsto na teoria da relatividade que o universo não é uma esfera, senão um corpo plano. Algo que foi observado pelos telescópios mais modernos. As galáxias têm tamanhos que variam entre 3 mil e 300 mil anos-luz de diâmetro. E estão separadas por uma distância enorme umas das outras. Por outro lado, o universo é tão grande, mas tão grande, que poderia abrigar trilhões de galáxias. A Via Láctea não seria mais do que uma em dois trilhões de galáxias que compõem o universo. Quando olhamos para o céu, vemos o que foi um dia, e não o que é agora. Isso mesmo, é um olhar ao passado. Como a luz demora para chegar a nós aqui na Terra, só vemos uma imagem do que foi projetado há muito tempo atrás. A Lua, por exemplo, é vista com um delay de 1,2 segundos, enquanto o Sol é visto com um atraso de 8 minutos. A outra estrela mais próxima a nós, a próxima Centauri, é vista como era há 4 anos e 2 meses atrás. Existem estrelas que estão mortas e, apesar disso, ainda podem ser vistas aqui na Terra. Vênus é o planeta com a rotação mais lenta do Sistema Solar. O planeta gira tão lento que o seu dia dura 243 dias terrestres, enquanto o seu ano dura 225 dias terrestres. Você escutou bem, o ano em Vênus é mais curto do que o dia. Ninguém poderia superar a velocidade da luz. Viajar a essa velocidade faria com que os átomos de hidrogênio do nosso corpo se chocassem contra as paredes do veículo com uma energia próxima aos 10.000 Sieverts por segundo, equivalente a uma explosão de milhares de usinas nucleares. O zero absoluto em temperatura corresponde a menos 273,15 graus Celsius, na escala Kelvin corresponde a 0K. Sendo assim, não é possível que algo seja mais frio que essa temperatura. No universo, o que está mais próximo disso, dentro do que se conhece até o momento, é a nebulosa Boomerang. Este corpo celeste está localizado a cerca de 5.000 anos-luz da Terra e acredita-se que tem uma temperatura de 272,15 graus Celsius negativos. Somente um grau mais quente do que o zero absoluto. Sagitário B é uma nuvem gigantesca composta por gás e pó que flutua no interior da Via Láctea a 26.000 anos-luz da Terra. Os astrônomos descobriram que essa nuvem contém cerca de 10 trilhões de litros de álcool. Até o momento, a UY Scuti é a maior estrela conhecida do universo. Ela está a 9.500 anos-luz da Terra e tem um diâmetro de 2.400 milhões de quilômetros. Ela é tão grande que se tentassem dar a volta nela em um avião a 900 quilômetros por hora, demorando-nos cerca de 3.000 anos em terminar essa volta. O Sol tem somente 1,4 milhões de quilômetros de diâmetro. 55 Cancrié é um planeta muito valioso. Se trata de um planeta que é composto de 33% de diamante puro. O planeta tem o dobro do tamanho da Terra e se acredita que teria um valor de 27,5 milhões de dólares. Neste momento, a Terra se acredita que existam 90 bilhões de dólares, muito menos do que essa quantia. Os buracos negros se formam com o colapso de estrelas 20 vezes maiores que o Sol e são um dos maiores mistérios da astrofísica, física teórica e se consideram algo singular no espaço. Ela tem uma massa infinita e não tem volume, o que é incompreensível desde a nossa física experimental. Sua densidade é infinita, pelo motivo que a gravidade que eles geram são tão altas que nem sequer a luz pode escapar da sua atração. A teoria do multiverso sustenta que o nosso universo poderia ser somente mais um de infinitos fósimos. Isso mesmo, não é o fim da Marvel e também não temos um doutor estranho. Mas essa teoria é real no mundo da física. Existirão universos idênticos ao nosso, mais avançados ou atrasados no tempo. Alguns com pequenos detalhes de diferença e outros que nada seria igual. Caso existam, ao estar em um espaço-tempo diferente ao nosso, se acredita ser impulsivo não só uma comunicação, como também comprovar a sua existência. A mecânica quântica e a teoria da relatividade são fundamentais para a física. Mas tem um pequeno problema por não se encaixarem. Por esse motivo, os grandes esforços dos físicos teóricos é desenvolver uma teoria que conectem estas duas. O resultado disso é a teoria das cordas, que funciona como uma teoria do todo. Para os que viam The Big Bang Theory, sabem que Sheldon Cooper entende muito bem desse assunto. Basicamente, essa teoria defende que as partículas subatômicas são, na realidade, cordas que vibram. Dependendo da vibração, estas cordas não só determinam a natureza das partículas, como também como transmitem as forças. A Via Láctea e Andrômeda, a galáxia mais próxima à nossa, se aproximam a uma velocidade de 300 km por segundo. Porém, não é motivo de grande preocupação, então nada de se preparar para o fim do mundo ou algo assim. Pelo menos não por causa disso. Este possível impacto ocorreria somente em uns 5 trilhões de anos. Além disso, como a distância entre os astros dessas galáxias são tão grandes, existe uma possibilidade que, antes da extinção total das galáxias, é que ambas se uniriam e formariam uma galáxia ainda maior. Uma super galáxia. É isso aí, galera. Para vocês que acompanharam a gente até agora, não se esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no nosso canal. A ajuda de vocês é muito importante para a gente continuar crescendo. E ativem o sininho, assim vocês saberão sempre que a gente postar novos vídeos. Até a próxima.